Cordeais saudações para si, caro ouvinte que nos acompanha diretamente do Portal Benguela. Sejam bem-vindos a mais uma entrevista com... É um prazer pessoal, tio João Lucidiano, nome e residente no bairro Capunzite, província de Benguela. Estamos aqui, vamos começar com as nossas entrevistas. Primeiramente agradecer ao Portal pelo convite que me foi feito e também agradecer pelo suporte que vocês têm para lá no Facebook, entre outros. Vamos ao que interessa, é nóis. Nós é que agradecemos também pela sua presença e que essa não seja a última vez. Lucidiano, fala-nos um pouco sobre a sua carreira. Sobre essa pergunta, eu tenho a dizer a todos os internautas, todos os seguidores e todos os mais que eu canto há sete anos, e eu canto há sete anos, estou no mercado há sete anos. Durante esses sete anos trabalhei em seis, 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 oito músicas. Oito músicas, na qual todas elas foram músicas a soler. E foram músicas a soler, foram músicas a soler, todas elas somente gravadas em uma produtora. Oh, sério? Todas gravadas na minha produtora? Não, todas não. Oh, a música com tipo de pedradas foi gravada no Baby Mix. Quanto ao resto, gravei todas na minha produtora, que eu amo muito a Amazing Letra. A Amazing Letra, desde já, mandou um propício a toda a equipe, a toda a equipe que faz parte da Amazing Letras. José Miguel e o Zinedine Manos, sempre a convosco, Run Love. E durante este ano, das músicas lançadas, lançadas estes anos, foram a música Jabazamo, Nada Mudou, Resistência, Mais Um Ano, Começo, A Mãe Me Ligou, e já vi outras músicas passam-me na mente. Mas estão lá todas na página, o people que está aí a ouvir a entrevista, por favor, chegam lá na página, verão todos os trabalhos meus, tanto faz como novos e antigos. Para ir colaborações, eu caminho, não pretendo fazer músicas, são colaborações. Eu sou mais mergulhoso, eu quero trabalhar mesmo sozinho. Ok, ok. Eu sou mais mergulhoso, eu quero trabalhar sozinho. Lucie J, o que é que mais te desmotiva no movimento K em Benguela? Falar do que me desmotiva, mas, aqui na província de Benguela, o que concerne a música, é mesmo uma cópia. Há rappers a trazerem sempre as mesmas coisas, todos, 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 só querem mergulhar na mesma vibe que é o trap. E, como a vibe mesmo, a tendência também é só de fazer mesmo uma vibe, pode estar até uma vibe diferente, mas, epá, terá sempre uma coisa que vão falar, não, essa cena aqui tá igualzinho ao trap do fulano, igual ao trap do ciclano, tá percebendo? É, epá, então essa cena aqui me desmotiva mesmo, os rappers estão a trabalhar pouco, estão a trabalhar mesmo pouco, e há tão mais pra cópia do que só as inéditas. Ok, ok. Então cá ficou a dica, como as tem desmotivado o Lucie J no movimento K em Benguela, é pela questão da cópia, e que muitos rappers cá têm feito, epá, coisa que todo mundo faz, né? De acordo com as palavras do Lucie J sem querer menosprezar aqui ninguém, e vamos à próxima pergunta. Lucie J cita pelo menos três rappers cá em Benguela que você considera bom. É, que você considera bom. Três rappers cá de Benguela. Falar de três rappers cá na província de Benguela, e há que são mesmo bons, epá, três é pouco, três é mesmo pouco, porque há muito, muito, muitos rappers cá na província de Benguela, que trabalham mesmo bastante, e são mesmo, de verdade, são mesmo bons. Nisso falando, eu falo mano duplo. O Tio Zidina aqui é meu amigo pessoal, ele é alguém befish, é alguém respeitoso, bom e humilde, trabalha mesmo no duro. Outro, outro, outro rapper que eu digo é o Flávio Montana, e há, é um nigga mesmo mesmo muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, apesar que, epá, ele para lançar Demore Pacadão com a sua estratégia de lançamento, mas ele é muito bom. Outro também é o Mr. Foy, o Mr. Foy, o Dempsey, o Oli Brain, o Liu Say, que já se foi, o Seize Bozen, é muito rapper mano, também, o Abstrúcia, e é a mano. Vem, 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 ok, falando, estes são os rappers que o Lúcio J considera bons, temos um dos rappers que o Lúcio J considera bons, na cidade de Benguela. E vamos agora para a sexta pergunta, que por sinal é a nossa penúltima, a pergunta é, o que é que os fãs do Lúcio J podem esperar este ano? Dizer o que é que os meus fãs e seguidores podem esperar de mim este ano, epá, eu sou alguém que não gosta muito de prometer, eu não gosto de deixar a pessoa assim, muito ansiosa, porque eu sou alguém muito momentâneo, eu sou alguém muito momentâneo, eu pego qualquer um beat, surgem algumas ideias, eu trabalho nele, e se eu achar conveniente, ou bem, a cena se está bem convicta, bem quadrada, e é mano, eu bombo, 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 faço as gravações, mando trabalhar as capas, e depois é que eu começo a fazer as publicações, uns brevemente, faço aí alguns takes e alguns vídeos, faço os brevemente, mas epá, de mim este ano, people, fam, todo seguidor, família, boa, que está sempre acompanhando os meus trabalhos, esperem de mim sempre coisas boas, esperem de mim sempre coisas boas, então estamos aqui, Deus no comando, é o sempre com vocês, e com vocês, é o sempre, é nós, o The Level No Play. Lúcio J, consideras-te o melhor rapper da tua banda? E aí, e aí, e aí e aí, epá, falar de se e desse ponto aqui, se eu considero-me o melhor rapper da minha banda, isso aqui, nem tu perguntares em um rapper Robenzay, em um indivíduo residente no meu bairro, ele era de dizer o mesmo, e aí, que Lúcio J é o melhor rapper da minha banda, Então, eu não digo assim diretamente, diretamente porque há mais rappers, há mais rappers na minha banda que fazem isso, mas epa, no momento meio destacado da minha banda sou eu, então epa, a resposta é mesmo essa, eu sou o melhor rapper da minha banda, eu sou mesmo o melhor rapper da minha banda, isso pelos trabalhos que eu tenho feito, é pela...